Este meu vídeo hoje é para te fazer um convite especial para que você possa fazer parte do meu clube de membros no canal do YouTube. Existem ali quatro formas de você participar de acordo com o seu desenvolvimento e com a sua vontade, mas para você especificamente eu estou fazendo um convite para que você faça parte do grupo seleto que se chama Consciente Praticante. Eu quero falar com você porque você está se desenvolvendo na espiritualidade, você precisa de conhecimentos muito mais aprofundados, tanto para que você possa lidar com os seus processos como para que você possa lidar com os processos das pessoas que você atende. E ali, além de ter todo esse conhecimento que eu venho acumulando nesses meus 30 anos de trabalho como terapeuta e obviamente como espiritualista, eu vou trazer para você também trabalhos energéticos, meditações guiadas e processos extremamente importantes para que você possa trabalhar a sua energia da mesma forma que eu trabalho a mim. Eu sei que você já me conhece há algum tempo e que você observa muito sobre o que eu faço, tanto no meu trabalho como na minha vida pessoal, mas também sei que eu não exponho muito dessas coisas, até porque eu acho que a forma como eu lido é muito diferente da forma que a grande maioria das pessoas lidam com a espiritualidade e com a minha vida. Para você que já está há muito tempo trabalhando na espiritualidade e que quer ser cada vez um terapeuta melhor, eu vou mostrar, na verdade eu já venho mostrando os processos que eu faço comigo e a forma como eu lido com os eventos que acontecem na minha vida. Eu tenho certeza que essa demonstração clara aplicada na minha realidade vai fazer toda a diferença para que você consiga olhar a sua realidade, a sua vida e até mesmo os eventos que acontecem na vida dos seus clientes e você possa então saber o que fazer, como lidar com aquilo e principalmente como direcionar os trabalhos que você faz. Você que é um metatrônico e é uma pessoa que já tem uma espiritualidade, uma capacidade de trabalhar a si mesmo e as outras pessoas de uma forma muito maior do que a grande maioria dos terapeutas daí, é imprescindível que você entre nesse processo de trabalho, de conhecimento e de evolução. Porque eu não sei se você se lembra, mas eu sempre digo para você, quanto mais você se desenvolver, quanto mais consciência você tiver e principalmente, quanto mais conhecimento real você tiver, maior a sua capacidade de trabalhar a si mesmo e principalmente o maior número de pessoas que estão aí precisando da ajuda. Lembre-se, existem vários níveis de consciência das pessoas que estão aí que não são metatrônicos e há pessoas que têm muito desenvolvimento, muito conhecimento, muito conhecimento, sim. Estas pessoas precisam de terapeutas que estejam acima do nível delas e para você continuar elevando o seu nível de consciência, é importante que você continue estudando e principalmente entre em contato com conhecimentos que realmente vão fazer a diferença, que não são informações que você olha e fala assim, nossa, eu não sei se isso é real ou não é real. Como você é um metatrônico, eu sei que você confia nas informações que eu passo e no conhecimento que eu tenho. Então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link desse meu clube de membros. Pense bastante sobre isso, dê uma olhada no conteúdo que já está ali disponível e lembre-se que todas as semanas eu estou dando palestras, colocando vídeos e colocando meditações, trabalhos energéticos novos para que você faça o seu trabalho, tenha esse desenvolvimento da sua consciência junto comigo, mais próximo de mim e principalmente próximo do que eu faço para a minha realidade, para a minha vida e para o meu treinamento. Espero te ver lá no clube de membros, é o local que eu tenho ficado mais próximo das pessoas, por isso estou te convidando para fazer parte desse processo mais tão próximo de mim. Fique com toda a luz do universo, gratidão e namastê.